Ó, papai vai falar com você, eu tenho dois pedaços aqui ó, dois pedaços, um é pra você e o outro você vai dar pro seu irmão, dá pro seu irmão, segura, um é seu, o outro é do Scott, você dá pro Scott? Tá aqui, dá pro Scott? Aí Scott, aqui ó, aqui filho ó, aqui ó, dá pro Scott? Aqui ó, pro Scott, isso, ele trocou de mão dela, ele é esquerdo gente, ele trocou de mão, vai aqui Scott, vai lá, chama ele aqui ó, vem Scott. Olha lá, aí dá pro Scott, dá um pedacinho pra ele, isso, parabéns por repartir viu, dá pro Scott. Fala que Scott nada, é meu.